Agora, quando essa pessoa, ela consegue, enfim, resolver aquela situação, agora minha mãe já saiu daquele estado de problema do tumor, agora ela está bem, ou meus filhos estão bem, agora quando saiu aquele processo, há uma tendência de ocorrer, então, dor de cabeça pulsátil, ou seja, quando eu relaxo a musculatura, o calibre dos vasos, eles tendem a aumentar numa fase PCL, que nós chamamos, que é uma fase pós-estresse, e essa dor de cabeça latejante vai aparecer, geralmente, quando o paciente já saiu, por isso que às vezes tem alguns pacientes que às vezes ficam perdidos, mas por que eu tenho dor? Mas o médico falou que era por causa que eu estou em estresse, mas essa dor de cabeça vem sempre depois que eu estou bem, estamos no momento, eu estou de férias, ou eu estou no fim de semana, e essa dor apareceu, porque essa dor, ela vem com o processo de restauração daqueles tecidos que passaram muito tempo em contração, vinculado à fase de estresse.